Olá amigos do canal galera se você curtir esse vídeo aí se inscreve no canal deixa o seu like beleza pessoal esse é um tanque de alvenaria que eu fiz né é um tanque de concreto o espaço aqui na chácara é pequeno eu fiz esse tanquinho aqui pessoal já tá no projeto ainda não acabei tem muitas coisas para fazer ainda onde tá caindo água ali é o retorno esse cano marrom ali é o da bomba que puxa água lá para o filtro né que tem mais dois tanques de peixe lá em cima galera plantei essas arvorezinhas aqui na lateral para cair as frutinhas na água pessoal e os peixes se alimentarem de forma natural como vocês podem ver os pezinhos de araçá aqui tá bem carregadinho tem algumas frutinhas verdes né e tem outras que já estão maduras o que eu queria mostrar para vocês né era na forma que eu tô alimentando os meus peixes aqui na chácara beleza então eu trato eles com araçá que as frutinhas se cair na água acerola as goiabas bananas certo então galera seguinte ó vou mostrar para vocês como que os peixes gostam dessas frutas olha já pegou pegar mais pertinho aqui ó vendo eles amam eles amam comer essas frutinhas vou jogar banana para vocês verem ó casquinha de banana ó não pegou né mas já pega ó tá meio tímido porque tá bem pertinho aqui eu dar uma sanhadinha jogar uns pedacinhos de goiaba lá já veio pegar ó ó já bem pertinho aqui eu jogar bastante pessoal ó quer ver olha fique olhando e estão um pouco tímidos mas assim que afastar um pouco já começam pegar vendo pacu matrinchã tem tilápia também pessoal tem piaussu né tem vários peixinhos aí que eu soltei tem peixes aí com três quatro quilos já vou jogar bastante para eles comerem essa frutinha essa frutinha aqui também pessoal ó é chama calabura aquele pezinho ali ó eles amam as frutinhas gostam demais da conta e a carne pessoal do peixe fica uma delícia porque é um é um sabor natural sabe galera quando tiver pronto isso aqui se vocês curtiu os vídeos aí né alguma explicação de como que eu fiz é eu deixei para vocês beleza e é claro pessoal que eu cumprimento na ração porque tem peixes menores né pequenos que dependem da ração para sobreviver beleza pessoal isso aqui é é frutas é frutas que são corídas aqui no quintal mesmo e é isso galera tá funcionando é uma coisa que funciona é a parte da sujeira aí para no filtro que depois eu jogo nas plantas aí e elas retribui né dando o seu fruto olha que beleza as frutinhas olha olha como que está carregado esse pé de araçá beleza galera forte abraço Jesus Cristo abençoe também estamos junto valeu 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 Valeu